E é sempre um prazer enorme aceitar os convites da professora Fabiana, né, a gente tem trabalhado aí junto, tendo algumas colaborações já há algum tempo, e realmente eu já fui à USP, né, a gente deu um curso aí sobre caracterização de alvenarias, foi muito bom, ela também tem feito algumas participações, né, nas nossas bancas, nas nossas pesquisas, e eu acho que é esse, de fato, o espírito que a gente deve deve semear, né, nas universidades, é um espírito de cooperação, e só fazendo um adiantamento, né, essa aula aqui, pessoal, é a mesma aula que eu dou na minha disciplina de patologia e recuperação das estruturas. Eu já vi que tem algumas pessoas aqui que são professores, que são engenheiros, né, então, é, e vão ver muitas coisas aqui repetidas, né, porque é uma aula bem, ela vai básica, mas aí a gente vai introduzindo os outputs das nossas pesquisas, tá bom? Então, é provável que vocês encontrem aqui uma informação nova, é provável que tenha alguma coisa repetida, como eu já falei, né, mas fica aí com a gente, né, que vai dar certo essa aula, tá? Então, como a Fabiana falou, né, eu sou professor daqui da Universidade Federal do Ceará, atualmente eu coordeno o Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções, né, e coordeno também o curso de Engenharia Civil, e no nosso laboratório, nós trabalhamos, né, desde a caracterização dos materiais, com caracterização de composição, caracterização do comportamento físico, mecânico, dos elementos estruturais, né, trabalhamos também com a parte de caracterização dinâmica, né, para quem não sabe, é basicamente caracterizar o comportamento, né, da estrutura como um todo, né, verificar como é que a estrutura se deforma, como é que a estrutura vibra, tá? Trabalhamos também com modelos numéricos, fazendo algumas análises de comportamento global, né, de como é que, por exemplo, uma intervenção que eu quero realizar, ela vai influenciar na nova redistribuição de esforços, trabalhamos com o desenvolvimento de métodos de reforço também, e com o monitoramento estrutural, tá? Então, nós temos uma equipe de cerca de 40 pessoas, né, trabalhando no laboratório, e tem sido muito gratificante, né, a gente tem publicado bastante, temos tido bons resultados e técnicas bastante inovadoras, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do LaReb, nós temos uma página na internet, né, que é esse www.laReb.ufc.br, e temos também um Instagram, né, quem quiser seguir e ficar por dentro também do que a gente faz, nós temos muitos trabalhos interessantes, né, eu aqui fazendo o nosso marketing, né, a gente tem uns trabalhos bem interessantes, pessoal, e é bacana estar trocando essas informações, porque, às vezes, né, como a Fabiana falou, a função da universidade, além de formar, é também transmitir o conhecimento, e aí, lá no LaReb, a gente não faz uma distinção, de número de matrícula, né, o aluno tanto faz de ter matrícula, quanto não, nós estamos abertos a compartilhar o nosso conhecimento, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os ensaios não destrutivos, eu vou fazer uma passagem sobre o histórico, tá? Vamos falar um pouco sobre o esclerômetro, sobre o ultrassom, sobre a termografia, sobre o pacômetro, sobre o potencial de corrosão, resistividade, GPR, e vamos ficar por aí, tá? Existem outra série de ensaios que a gente pode dizer que são ensaios também não destrutivos, que aí eles já entram na questão do monitoramento estrutural, que aí são sensores, e aí nós vamos mais para o smart building, né? Você, acho que o smart materials, vocês já devem ter imaginado, né, com esse avanço de tecnologias, cada vez mais tem sido solicitado, né, que os materiais, eles também tenham sensores embebidos, para quê? Exatamente para eliminar a necessidade daquelas inspeções, né? Lembra daqueles, eu lembro de um filme que é o Iron Man, que tem uma parte que o personagem lá principal, que é o Iron Man, ele vai lá e olha a propriedade de uma parede, então ele pega aquela parede de um scan e abre, vê as propriedades, aumenta a partícula, vê o tamanho do átomo, e faz uma coisa toda, então a ideia, né, é essa, então é integrar essas construções com Binta e essas informações lá, mas isso aí é uma outra aula que seria mais para frente, tá? Mas, e aí nós vamos começar com uma, com um apanhado mais focado ainda nos ensaios que dependem de uma mão de obra especializada e que dependem de uma visita a campo, tá bom? Então, o primeiro ponto é por que nós fazemos esses ensaios, né? Por que caracterizar as estruturas, né? Quando eu falo estruturas, pessoal, vamos entender as construções, tá? Às vezes eu faço uma distinção para os meus alunos, e quando eu estou falando, assim, da construção, eu quero falar do todo, mas quando eu me refiro exatamente à estrutura, é como se eu estivesse falando um pouco do esqueleto que sustenta aquela construção, tá? Porque na arquitetura, né, a gente tem um apelo muito grande, né, à questão estética, né, e isso é importante porque reflete bastante na, reflete bastante no comportamento térmico, no comportamento acústico, no conforto do usuário, tá? Mas essa especificação das minhas falas, elas vão ser no sentido de manter a segurança em segurança, quer dizer, manter a estrutura em segurança. Ou seja, nós vamos nos ater às propriedades que sustentam aquele edifício, tá? Então, essas outras propriedades de conforto, eu vou deixar um pouco de lado, e nós vamos nos ater um pouco mais às propriedades de durabilidade, né, e tentar ver como é que nós poderíamos usar essas técnicas para recolher informações sobre a durabilidade dos materiais, tá bom? Então, ao longo do tempo, as estruturas, elas passam por muitas modificações. E, infelizmente, não é uma prática que existam esses registros tão facilmente, né, tão acessíveis. Aqui na foto, a gente tem uma estrutura de alvenaria, né, que você vê que tem uma estrutura metálica que está sendo colocada. Isso aí, depois de finalizado, você dificilmente consegue entender, né, se não for uma estrutura exposta, né, você não consegue entender direito como é que aquele edificado funciona. Porque, vamos imaginar nesse caso da figura, né, nós temos as alvenarias aí, que, essencialmente, é uma alvenaria portante, né, ou seja, ela tem propriedade estrutural, então, é ela quem suporta e faz a própria distribuição das cargas, né, ela é parte do sistema, ela é o sistema estrutural, e aí, depois, eu venho e coloco um outro material, né, que também vai ter uma propriedade estrutural, e como é que essas interações, elas vão se dar, né, como é que essa estrutura nova, né, que tem diferentes propriedades de deformação e capacidade, né, de carga, como é que ela vai interagir com essa minha nova alvenaria. Então, nesses pontos, e não só, né, também para monitorar o comportamento, a evolução de danos, a degradação, estimar as resistências, né, saber quanto é, qual é a capacidade resistente dessas peças. Então, você não, não, é... Primeiro, a gente até recorre bastante, né, a retirada de corpos de prova, mas chega um momento que essas retiradas, elas não são ou permitidas ou não é viável, né, porque, porque às vezes demora demais, às vezes você precisa abrir vários, fazer várias extrações, então, isso torna, além da estrutura, né, além de introduzir novos danos, também faz com que eu despenda um pouco mais de tempo na análise desses resultados e precisa também de um laboratório para fazer. Então, os ensaios não destrutivos, eles vêm nesse auxílio, por quê? Porque eles, eles eliminam a necessidade, né, digamos assim, de eu ter que tirar as amostras e levar essas amostras para laboratório, né. Então, o que nós fazemos é fazer todo o procedimento exatamente em campo, tá bom? Então, é isso. A partir desse ponto é que nós começamos a utilizar os ensaios não destrutivos, né. E em termos de caracterização, nós podemos classificar esses ensaios, né, ensaios não destrutivos, né, que aí a gente tem a resistência à compressão axial, né, que já são ensaios bastante, bastante difundidos no meio técnico, né. Resistência à compressão diametral, que também são ensaios que a gente, que nós já conhecemos, né, esse de resistência axial é aquele ensaio, né, que você pega um corpo de prova cilíndrico, né, de concreto e leva para a prensa e aí faz o ensaio de compressão axial, se eu não me engano é a NBR 5739, né. Depois tem o ensaio de resistência à compressão diametral, que você tem uma, que é um ensaio que serve para a gente conhecer o modo de elasticidade, tá bom? Tem o próprio ensaio de modo de elasticidade, né, quer dizer, desculpa, o de resistência à compressão diametral é o ensaio para conhecer a resistência à tração, tá bom? É um ensaio indireto que me dá a minha resistência à tração. Tem o modo de elasticidade, né, que é outro ensaio também bastante conhecido. Nós temos os ensaios de carga, né, que quando, por exemplo, eu quero fazer, conhecer qual é a resistência, né, de uma laje executada, por exemplo, o que é que eu faço? Eu pego essa laje, vou, instrumento, e vou colocando carregamento, né. No geral, você coloca um recipiente, né, que acumula e água e você vai enchendo. Como você conhece o volume do recipiente, você vai enchendo e vai medindo qual é a deformação daquela, vai medindo a deformação daquela, 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 daquela laje, tá bom? Depois nós temos os ensaios semidestrutivos, tá? Nesses ensaios semidestrutivos, nós temos os ensaios de carbonatação, que é um ensaio pra, é um ensaio também de verificação de durabilidade, né, verifica o quanto que aquele concreto, ele tá carbonatado, né, quanto é a carbonatação, gente, pra quem não lembra, é aquela variação de pH, né, ou seja, o concreto, ele é um material básico, quanto mais, é, é, se torna, quanto mais próximo do neutro, né, do sete, esse pH vai, então, maior a, a possibilidade de desenvolvimento de corrosão, tá bom? É, e aí, é, nesse ensaio, a gente tem duas zonas, né, você faz uma aspersão, né, de fenofitaleína na peça, e aí, é, você verifica qual é a região que está carbonatada, né, a região que tá com pH menor que 11, por exemplo, ela fica em color, que é o que vocês estão vendo aí, tá bom? É, depois nós temos o modo de relacionamento, a cidade, né, que dá também, pra se fazer, né, é, pode ser listado como ensaio semi-destrutivo, e o ensaio de carga também, que aí, nesse caso, eu não vou à ruptura do, do material, tá bom? O penetrômetro, como eu queria mostrar pra vocês, ele é um ensaio que a gente faz em madeiras, tá? É, e você mede a pressão de penetração de uma agulha naquela madeira, então, se a madeira, ela está, ela, ela está boa, né, ela tem uma boa qualidade, então, essa variação de pressão, ela vai estar sempre no mesmo nível, né, mais ou menos no mesmo nível. À medida que essa madeira, ela tem vazios, ou começa a se deteriorar, então, essa tensão, ela vai diminuindo, e aí você consegue analisar se você precisa ou não substituir aquela madeira, tá bom? E depois a gente tem os ensaios não destrutivos, que aí tem uma gama de ensaios, né, os mais conhecidos, são o ultrassom, a termografia, né, o potencial de corrosão, o martelo de smith, caracterização dinâmica, tá bom? E nós vamos focar, né, eu tenho trabalhado muito mais com os ensaios não destrutivos e os semidestrutivos, porque eles nos dão realmente uma importante informação sobre a durabilidade da minha estrutura, tá? E nós vamos focar essa apresentação dos ensaios não destrutivos. só fechar aqui uma porta, volto já. Poxa, Zecuel, cadê tu? O problema técnico aqui é que o teu meu vizinho tá fazendo a reforma ali. Diz pra ele parar. É. Não, aí eu tenho que ter a porta pra não ter... Tá bom, brincadeira. Vamos lá. Tá bom, eu já tava ficando doida aqui. Pessoal, e aí a gente entra nos ensaios não destrutivos, tá bom? Então, os ensaios não destrutivos, né, de onde vêm para onde vão. Nós sabemos isso, tá? Os ensaios não destrutivos, pessoal, eles começam a sua, o seu surgimento ali, né, na década de 60, basicamente, são ensaios que eles, primeiramente, eles existem na engenharia aeroespacial, tá? Também bastante aplicado a máquinas, e só depois é que eles vão migrando, né, para a engenharia civil, né? Então, dentre os ensaios não destrutivos, nós temos ensaios, né, de base modal, que usam parâmetros modais, como, por exemplo, frequência natural, para verificar a deterioração do apesso, mudança nas propriedades, de base acústica, tá? Basicamente, ondas, de base magnética, né, que aí a gente tem os campos magnéticos, radiografias, correntes, parasitas, né, e métodos térmicos. Então, de 1960 até 1990, nós temos esses, esses ensaios, né, esses ensaios não destrutivos, que são os ensaios mais clássicos que todos nós conhecemos. E aí a gente tem uma evolução de trabalhos, né, desde passando sobre a, desde a aplicação, a correta aplicação, até a verificação de como é que os parâmetros, como temperatura e umidade, eles influenciam nessas propriedades de medição, né, como é, por exemplo, a força, a posição do equipamento, ele vai influenciar, tá? E aí, quando a gente chega ali nos anos 2000, nós temos a implementação de sensores, né, e aí já são sensores que usam os mesmos métodos de medição, mas aí que já ficam lá fixos e que tem sistema de aquisição contínuo, tá? E aí nós vamos passar para o primeiro ensaio, né, que é o ensaio de esclerometria, né, que é com o martelo de Smith, tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre o ultrassom, sobre a termografia, sobre a pacometria, sobre o ensaio de potencial de corrosão, sobre resistividade, tá? É bem interessante que alguns desses ensaios eu acho que vocês vão se surpreender com a aplicação, porque nós estamos bastante acostumados a usá-los sempre para um determinado fim, e aí vocês vão ver que existem outras coisas que a gente pode apontar, né, também com essas análises. e o Ground Penetration Radar, Penetrate Radar, né, que é o GPR, que é uma técnica também bastante recente e que tem sido bastante promissora. Inclusive no nosso curso de alvenaria, lembra, Fabiana, que a gente fez uma e nós tivemos uma aula prática com o GPR, teve uma construção 3D, né, dessas paredes aí desse auditório, dessa área livre da Idarte. Lembro, lembro sempre. Foi bem legal. Então vamos lá, pessoal, nós vamos começar com o esclerômetro, tá? O esclerômetro, ele é um equipamento que mede energia de impacto, tá? Então esse equipamento, ele vai medir na energia, né, pode ser em joule, por exemplo. Ele, ele é muito aplicado para a gente verificar a dureza superficial, né, de concreto, de papel, de pedra, enfim, de qualquer material que você queira analisar e para verificar a homogeneidade, né, e é um equipamento relativamente simples, barato e de fácil a manuseio. Por quê? Ele tem, ele parece, né, como se fosse uma caneta, né, como vocês estão vendo aí na fotografia, e essa caneta você posiciona, ela sempre é perpendicular ao substrato que você vai fazer a medição, e aí o ponto 1, você pega esse martelo e pressiona ele até a base, né, aqui do lado direito vocês estão vendo o momento 2, e que o martelo, ele está totalmente em contato com a base, e aí esse martelo nesse momento, entre o 2 e o 3, é um instante muito rápido, ele libera a energia e esse êmbolo, né, ele marca uma quantidade de energia que foi a energia de impacto, tá? Esse ensaio, ele é normalizado pela NBR 7585, 84, desculpa, de 2012, não é 2021, e aí, para cada posição do esclerômetro, imagina, você precisa fazer a medição de uma viga, então a viga você consegue fazer uma medição aí como se fosse na posição A, né, na lateral, enquanto que um pilar você consegue fazer isso também numa posição ali C, né, também na posição A, na verdade, agora, numa laje, se eu quero analisar o fundo da laje, aí eu vou para a posição C, né, que tem ali nesse nosso diagrama modelo de curvas, mas o importante é você notar que para cada configuração, sempre ele vai fazer 90 graus, né, com o substrato que eu estou analisando, é importante a gente ter uma superfície lisa para fazer, a gente faz, a norma diz que são feitas 16 medições, né, para um ponto, então você faz mais 16 disparos para poder depois fazer um tratamento estatístico, eliminar os 10% maiores, os 10% menores, e aí você estabelecer as suas correlações, mas só para vocês terem uma noção, que para cada uma das posições, né, se eu estou fazendo uma medição, né, por exemplo, no fundo da laje, eu preciso usar a reta C, né, para fazer essa minha estimativa, é uma reta um pouco mais baixa, né, então a posição do esclerômetro, né, da medição, ela também influencia, ela também influencia os valores, tá, aqui eu peguei, eu trouxe para vocês darem uma olhadinha no modelo, né, da ProSec, né, a ProSec, não estou fazendo a propaganda dela, mas é quem tem um modelo desse, é um modelo que a gente usa no laboratório, tá, é bastante simples, o êmbolo é essa parte 4, preta que vocês estão vendo, então você só pressiona ele até o contato direto, né, com a superfície e aí ele já dá o disparo. A energia de impacto dele, né, ele vai até 2.200 newtons, né, as leituras vão entre 10 e 100 newtons por milímetro quadrado, fora a NBR que eu listei aqui, né, que é a 7584, nós temos mais a norma europeia, né, tem a 12.504 e tem a STMC 805, que também padroniza, é o mesmo procedimento, e, só que essas normas elas pedem um mínimo de 20 leituras, né, a nossa, ela permite fazer com 16 leituras, tá, aqui ele disse que a aplicação é para o ensaio de uniformidade, estimativa de resistência, também, né, essa estimativa de resistência ela tem que ser feita com muita cautela, por quê? Porque é sempre importante a gente, nós possuirmos curvas de calibração dos concretos da nossa região, por quê, Ezequiel? Porque a brita influencia nessas medições, o teor de argamassa influencia, a carbonatação influencia, a umidade da minha amostra também vai influenciar, então, é importante que cada região, né, cada prestador de serviço, você primeiro faça, construa uma curva de correlação entre resistência à compressão e índice esclerométrico, para que você tenha uma, chegue mais próximo da realidade, tá bom? Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês de como é que esse ensaio ele é realizado, né, você chega ali, escolhe o local, passa uma, uma, uma lixa, né, uma pedrinha, pode se lixar, por quê? Porque é importante que a superfície ela esteja limpa, né, e esteja lisa, tá? Depois disso, você faz a marcação dos 16 pontos, tá, então você faz a orientação de um quadrado e vai fazer uma medição em cada um desses quadradinhos, né, são 16. Tá vendo? Olha, colocou ele paralelo e vai fazendo a medição de um por um, tá, então o valor que vai mostrando, né, no, no, no mostrador digital, então você vai informando e vai anotando, tá aí os resultados, 32, 42, 34. Esses resultados, pessoal, isso aqui é uma análise de um, um elemento que nós mesmos fizemos, né, no laboratório, vocês têm aqui as 16 medições, então, nós tiramos o índice esclerométrico médio, tá, isso aqui é para a viga 1, v2, v3, né, até a viga 7, nós, qual é o limite superior, né, vai ser 50 no caso, tá, e o limite inferior 40, tá, porque é sempre 10% para mais e 10% para menos. Depois de retirado esses valores que estão fora desses limites, olha, no caso, nós temos o 36, o 54, o 54, novamente, você tira uma nova média, e essa média você vai lá naquela tabelazinha que eu mostrei lá no início e vê qual é o índice, ah, não, esse aqui é o índice efetivo, né, vê o ângulo formou 90 graus e você vai naquela tabela com esse índice efetivo, índice esclerométrico efetivo e verifica qual é, qual seria a resistência à compressão estimado, tá, então, é basicamente isso que esse ensaio, ele verifica. Então, você pegando vários pontos, né, medidos, e se você também fizer a extração, né, é sempre bom que você tenha, faça a extração de corpos de prova para que você faça o ensaio tradicional, o ensaio de rompimento, né, de resistência à compressão axial para que você possa construir a sua própria curva, porque quando você faz isso, você pode, imagina que eu tenho um edifício todo e eu quero verificar de todas as peças, todos os pilares, então, ao invés de você sair furando o edifício todo, você faz furos em alguns elementos, né, reduz consideravelmente o número de amostras, né, que vão ser necessárias para o ensaio destrutivo e, a partir disso, você também aproveita, faz a medição na área que você vai extrair e depois cria essa curva de correlação. Então, a partir dessa curva de correlação, imagina que o índice esclerométrico efetivo ali do nosso ensaio anterior, olha, era 44,8, então, eu venho bem aqui, 44,8, então, é um concreto que ele se aproxima bastante dos 40 MPAs, tá, então, é dessa forma que a gente utiliza o índice esclerométrico. tem uma observação aqui do Matheus Leone, que temos apenas que tomar cuidado com a calibração do equipamento e sempre fazer na bigorna as verificações antes da medição, que a norma solicita. Sim, com certeza, tem uma bigorna, eu esqueci de falar, pessoal, é uma bigorna que vem junto com o equipamento, né, o índice esclerométrico dela é em torno de 80, tá, então, você sempre antes de, como esse equipamento ele é um êmbolo, ele é muito fácil de você calibrar, porque você consegue até abrir ele e fazer os ajustes no próprio, no próprio êmbolo, tá, ou colocando o êmbolo mais em cima, um pouquinho mais embaixo, e aí você consegue fazer essa calibração, mas realmente tem essa observação que deve ser sempre realizado essa, essa, essa calibração inicial, Obrigado aí, Matheus. Matheus é um youtuber, tá, pessoal, é engenheiro civil, e vocês também aproveitem, quiserem saber mais sobre patologia das condições, sigam o perfil dele, tá, ele é bem mais disposto do que eu a produzir conteúdos. Enfim, nós também utilizamos, pessoal, o esclerômetro, né, ok, ele mede a dureza superficial, mede, então isso também pode ser uma aplicação para pisos, tá, então, imagina, num piso, num piso, você geralmente tem a tua laje, tá, tem uma, uma, um lastro, né, de concreto, um concreto pobre, e depois você tem uma camada de finalização, que seria a camada do piso, né, essa camada, ela tem aí, né, em torno de 5 centímetros, esse trabalho foi uma avaliação que nós fizemos aí no edifício, agora recentemente, tá, ali em cima vocês veem a distribuição da planta e esses pontinhos pretos foram os pontos onde nós fizemos as medições, então cada pontinho desse foram feitos 12, 12 disparos, né, para a gente poder ter a média de cada um e montar esse gráfico, tá, então, analisando aqui em forma de mapa, né, nós vemos que essa distribuição, elas nos dizem alguma coisa, sim, a nossa aluna Tainá, acho que ela deve estar assistindo também, fazendo lá o trabalho de medição, tá, e o que é que nós verificamos? Nós verificamos em algumas regiões, primeiro, há uma predominância, né, de índices maiores do que 40, tá, na verdade, índices maiores do que 38, e depois, quando nós fizemos a distribuição desse mapeamento, nós verificamos umas zonas com índice esclerométrico mais baixo, o que é que essas zonas nos dizem? Essas zonas nos dizem que aquela, aquele material, né, ele tá, aquela camada, ela tá enfraquecida, ou seja, a resistência ali, a dureza superficial dela, né, a rigidez superficial, ela tá menor, por que que ela tá menor? Nós fizemos algumas prospecções, fizemos algumas aberturas, né, com aquele ensaio de arrancamento, que é um ensaio que você vai, posiciona uma pastilha e depois puxa essa pastilha pra ver se ela solta, tá, e nós verificamos que, de fato, nessas regiões que tá listado aí em amarelo, nós temos uma, um descolamento do, do, do piso. Então, é uma aplicação prática disso, né, o, o condomínio, ele precisa, ele queria saber se o piso estava totalmente comprometido ou se tínhamos algumas, alguma região específica que tá comprometida, né, então, diante desse fato, nós conseguimos olhar pra essa figura e dizer, olha, naquela região superior, onde tem uma linha mais amarelada, é a região onde nós temos maior comprometimento, tá, e depois nós temos outras duas regiões ali também que apresentam algum descolamento, mas em menor nível, tá, então, além da estimativa da resistência, né, esse índice esclerométrico, ele também pode ser utilizado pra você fazer uma varredura de, de rigidez superficial e também analisar aderência de piso, tá, então, foi isso que nós fizemos nesse trabalho aqui, o que é bastante interessante, né, porque você sai de dados muito numéricos, tá, esses dados aqui que eu mostrei na tabela anterior, eles são muito interessantes quando o meu objetivo é analisar um único elemento, né, e fazer alguma estimativa, agora, quando eu quero analisar uma área, então, eu preciso comparar esses valores de esclerometria entre si pra eu poder verificar o que que tá acontecendo, né, ou seja, você precisa comparar o padrão de distribuição, tá, é, passando aqui um pouco da esclerometria, pessoal, nós vamos pro ultrassom, tá, o ultrassom é um ensaio que eu tenho dedicado bastante tempo, né, a estudar, as nossas pesquisas do laboratório, elas estão também muito focadas em aplicações de ultrassom, e o que é que ele mede? Ele, basicamente, ele mede o tempo em que uma onda mecânica, ela leva de sair de um transdutor emissor até chegar no outro transdutor receptor, ou seja, ela mede o tempo que essa onda leva pra percorrer aquele material, tá bom? Pra cada faixa, né, de aplicação, a gente tem um transdutor específico, ou seja, se eu quero, né, a gente, nós relembrando daquela fórmula V, né, velocidade da onda igual a lambda F, então a gente sabe que o comprimento da onda, ele é inversamente profissional, a frequência, então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, né, menor o comprimento de onda, eu vou ter varreduras ali mais superficiais, né, mais rasas, mas vou ter uma qualidade de informação maior, e o inverso, eu tenho ondas mais, ondas de mais, maior amplitude, né, mas que vão ficar, eu não vou ter assim, por exemplo, uma, não seria qualidade, mas eu não consigo, eu perco um pouco de resolução na, na, na interpretação desses resultados, por exemplo, se uma onda, ela tem uma frequência menor, então, eu não, se ela tem uma frequência menor, ela tem um comprimento de onda maior, então eu consigo identificar mais vazios, né, ou maiores obstáculos, quando isso não acontece, então, existe aí uma dificuldade em detectar, por exemplo, pequenos vazios, tá, então é por isso que na nossa, no nosso caso para concreto, nós utilizamos uma, um transdutor de 54 hertz, por quê? Porque esse transdutor de 54 hertz, eu tenho um comprimento de onda ali de 68,5 milímetros, e aí eu consigo detectar vazios, fissuras, né, com uma certa precisão, tá bom? Ezequiel, ainda no ensaio de esclerometria, eu ia até te fazer uma pergunta, mas deixei para o final, mas tem um comentário aqui que tem a ver com isso, que, quando a gente faz a esclerometria, por exemplo, estruturas, né, de concreto, inclusive a norma que é o que Almir Célio Marques está falando, a NBR 7585 destaca ela, a esclerometria como método complementar, né, ou seja, sempre fala em tirar um testemunho, alguma coisa e tudo mais, né, algumas edificações históricas, isso se torna um pouco mais difícil, né, ou então, como a gente, lá no Copan, que é imensidão que tem lá, teríamos que tirar muitos corpos de prova, vamos dizer assim, muitos testemunhos, para realmente, vamos dizer assim, ser uma amostra válida da resistência do concreto para se comparar com o que foi obtido no esclerômetro, né. Quando que eu posso utilizar apenas a esclerometria como método válido sem essa parte complementar? Bem, isso é uma, primeiramente, eu vou lembrar como é que as normas elas são elaboradas, ninguém faz primeiro as normas e depois vem os procedimentos, é exatamente o contrário, primeiro vem os procedimentos, né, vem toda a testagem em laboratório e depois se padroniza essa, depois se padroniza esses procedimentos, né. Nesse caso, no patrimônio histórico, né, como a gente tem trabalhado bastante, Fabiana é também dessa área, nós não podemos fazer essas extrações, então o que é que nós fazemos? Sempre que nos é dado uma oportunidade, nós caracterizamos os materiais daquela região, né, imagina, às vezes a gente até chega a reconstituir traço e faz os ensaios nesse traço para a gente poder ter a nossa curva de calibração e a partir dessa curva, né, fazer essa testagem. No caso dos laboratórios de concreto, que é o caso do almicélio, né, que é lá de Sobral, então, nesse caso, os materiais que são usados na cidade, eles geralmente eles vêm das mesmas jazidas, né, eles vêm do mesmo, da mesma região. Então, esses materiais, na medida que eles vão chegando no laboratório, eles podem ser testados e o laboratório, ele pode construir as suas curvas, né, fazendo sempre as observações, qual é o tipo de brita, qual é o consumo de cimento, qual era a umidade da amostra, porque a partir disso vai chegar o momento que você vai ter o quê? 200, 300 pontos e você consegue construir uma curva de relação, resistência à compressão com esclerometria bastante confiável, tá? Então, por quê? Porque agora isso tem que ser feito, né, para cada região. Sim. Você não pode, eu realmente não aconselho você pegar uma curva lá de São Paulo, por exemplo, os agregados são diferentes. Então, no nosso laboratório, nós temos testados concretos, né, desde concretos da década, se eu não me engano, da década de 80, são concretos de 20 MPa e nós temos concretos até de de 50 MPa, né, nós temos um banco de dados de, de em torno, né, de 200, 300 amostras, então essa curva é a curva que o nosso laboratório usa. Entendi. Então, é basicamente isso, tá bom? Tá. Tem uma outra pergunta, não é nem pergunta, é uma, é, não conseguiu acompanhar, não conseguiu acompanhar qual o objetivo do ultrassom. Não, eu ainda vou explicar o objetivo do curso. Tá bom. Então, é o seguinte, só voltando aqui para o ultrassom, o ultrassom é um ensaio, né, que consiste na medição de uma onda que vai passar por um meio material, tá, então você mede a velocidade que essa onda propaga durante naquele material, o que que influencia muito nisso? A densidade do material, tá, então se a gente for lá para aquelas equações de ondulatórios, nós vamos encontrar a densidade como sendo o parâmetro preponderante de alteração, né, obviamente que existem outros, como a temperatura ela influencia em 5%, o teor de umidade ele também chega a influenciar ali em torno de 5% da, nas minhas velocidades, mas a, em via de regra, né, regra geral, é a densidade quem faz, quem é o grande mandatário, do comportamento da onda. Então, eu tinha explicado agora aqui sobre os transdutores, né, então quanto, imagina, numa chapa metálica, eu preciso de uma frequência muito alta, porque para a minha onda ser menor, e eu conseguir detectar, por exemplo, micro vazios, micro bolhas, né, então quanto maior a frequência, né, quanto maior a frequência, maior o nosso nível aí de resolução, e o inversamente, quanto menor a frequência, maior a onda, e aí a gente também não consegue fazer uma varredura tão minuciosa. A questão, uma outra grande questão é que quanto maior a frequência, eu não consigo detectar em tanta profundidade, e quanto menor a frequência, eu consigo ter mais profundidade, tá, então quando a gente olha para o nosso transdutor aí do concreto, ele é um valor ali intermediário, né, nem está tão baixo, nem está tão alto, e aí a gente consegue fazer medições, de fato, no interior, no interior do material. Então, explicando novamente, o ensaio, ele tem três configurações típicas, tá, essa primeira, que seria a nossa transmissão direta, eu tenho uma onda P, o ultrassom, ele não emite só um, único tipo de onda, nós temos as ondas P, né, que são ondas longitudinais, nós temos as ondas S, que são ondas transversais, e temos as ondas R, que são ondas de superfície. Então, a gente, aqui na nossa primeira configuração, nós temos transmissão direta, né, é um método mais preciso, obviamente, por quê? Porque a onda longitudinal, ela tem mais energia, né, ela tem mais energia, então ela chega mais rápido, ela de fato atravessa todo o material, e eu consigo verificar como é que tá, né, o comportamento, né, daquele material ao longo de sua espessura. Quando isso não é possível, então a gente recorre a duas outras técnicas, que é a transmissão semidireta, e a transmissão indireta, né. Na transmissão semidireta, nós temos uma coleta aí de ondas S. Ah, professor, como é que eu verifico isso? Você tem que ligar um osciloscópio, por exemplo, ao teu, ao teu ultrassom, pra você ver qual é a onda que tá chegando, né, qual é a onda que tá chegando primeiro. Então, beleza, mas isso também não é tão importante, tá, pessoal? Saber qual é a onda que tá chegando primeiro, não. Depois nós temos as transmissões indiretas, que, e aí, esse sinal, essa perda de sinal é cerca de 30% em estruturas de concreto, tá? Mas, em alvenarias, esse sinal, ele chega a reduzir, ou seja, a diferença entre velocidades entre a transmissão indireta e a transmissão direta, ela pode chegar até 20%, tá? Quanto mais heterogêneos for os materiais, quanto mais vazios essa onda ela tiver que percorrer pra chegar no outro ponto, obviamente, menor vai ser a, quer dizer, maior vai ser a diferença, né, entre a velocidade direta e a velocidade indireta. Só pra consolidar, em corpos de prova de concreto, né, em peças de concreto, como pilar, viga, a gente sempre usa o método direto porque ele tem uma onda que eu sempre sei que é a onda P que eu estou coletando e é uma onda que tem maior velocidade. Agora, pras lajes e pras alvenarias, a nossa base de análise é a transmissão indireta, né, então isso também requer todo um outro entendimento diferente do entendimento se eu for fazer da transmissão direta, tá, então nós até vamos ver alguns casos desse tipo. Ezequiel, uma pergunta aqui. Pode ser utilizado o teste ultrassônico para verificação das propriedades de resistência à compressão axial de um maciço rochoso para sírio de projeto de fundações? Pode, pode usar esse, pode usar... Pedro Henrico. Pode usar resistividade, pode usar o georradar, tá, porque o ultrassom ele é muito interessante, porque nós conseguimos de fato ter uma ideia do que que está acontecendo no interior do material, né, então seja ele madeira, seja ele pedra, seja ele concreto, seja ele construção em terra, viu, Fabiana? Nós fizemos alguns ensaios em corpos de prova de taipa, né, uma taipa de pilão, e nós conseguimos ter ali alguns resultados, não são ainda resultados tão interessantes, mas é possível fazer sim, tá? Ok. Para que vocês tenham uma perspectiva, aqui nós temos um gráfico de vários materiais, né, e para vocês verem como é que a densidade influencia, então, quanto maior a densidade, maior a velocidade ultrassônica, e aí, eu conhecendo a densidade dos materiais, eu sei basicamente sobre qual é o material que eu estou trabalhando, né, então você imagina, argamassas de cal, nós temos sempre velocidades ultrassônicas menores do que mil, né, então você tem argamassas de cal que tem velocidades ultrassônicas entre 600 e 900, tá, blocos de adobe sobem um pouquinho mais, os tijolos maciços, né, nós temos ali velocidades que vão desde 2.000 a 2.600 até 3.500, mas o interessante aqui é você olhar para os pontos médios, por quê? Imagina que eu estou analisando a alvenaria, uma alvenaria, eu tenho tijolo, né, eu vou aqui para esse tijolo prismático, eu tenho tijolo prismático e tenho argamassa, então as velocidades da alvenaria, quando eu começar a analisar, eles vão estar nesse intervalo aqui, elas nunca vão estar maiores, por quê? Imagina que eu encontrei um valor de uma velocidade de 3.000 e tanto, então 3.300 já é próximo de concreto, então é esse material que a gente, que você consegue até identificar, ah, professor, mas o concreto ele também pode ter velocidades baixas, pode, mas os concretos que tem velocidade de 2.500 metros por segundo, né, ou um pouco menos do que isso, 2.000, são concretos extremamente porosos, né, portanto, são concretos que nós já caracterizamos e eles vão ter resistência ali em torno de 20 MPa, no geral, né, pela experiência do nosso laboratório, esses são concretos que quando a gente encontra, estão em estruturas da década de 80, da década de 90, tá, enfim, é basicamente esse o parâmetro e logicamente como são concretos que usavam uma quantidade de água muito elevada, então eles têm uma porosidade muito grande e logo a densidade deles é menor, então a densidade desses concretos eles praticamente vão se aproximando aqui de uma, dos valores que a gente até encontra dos tijolos maciços, tá bom? Então é sempre importante, é, é, logicamente, pessoal, uma atenção aqui, cada, isso aqui eu não tenho grandes faixas, né, isso aqui foi um gráfico basicamente para a gente ilustrar como é que a densidade influenciava no velocidade de pulso ultrassônico, mas é possível que você tenha concretos com velocidade mais baixa e também concretos com velocidade mais alta, mas no geral, né, é um ponto médio é esse comportamento aqui, tá? Temos perguntas, Fabiana? É, peraí, é, quais têm sido as observações de vocês aí quanto aos comparativos dos resultados de ultrassom com o cálculo de módulo com relação à dispersão de resultados? o modo de elasticidade em torno de 30%, quando eu faço o ensaio que é outra coisa que eu poderia falar um pouco mais à frente, né, pronto, eu vou falar nesse slide aqui. Tá. o modo de elasticidade, pessoal, existem dois modos de elasticidade, modo de elasticidade, na verdade, existe até mais de dois, né, mas em termos de ensaio, nós temos o modo de elasticidade dinâmico e o estático, a diferença é que pelo ensaio ultrassônico, você consegue fazer o modo de elasticidade dinâmico, né, porque ele usa uma onda, tá, para essa onda, né, como tem variação no tempo, então é um ensaio dinâmico. O ensaio estático que é aquele que você vai para o laboratório, pega o corpo de prova, instrumenta com com uns sensores de deformação e vai aplicando uma carga, né, retira, alivia a carga e vai vendo qual é a deformação desse corpo de prova. Nós temos resultados, né, que indicam que a resistência, quer dizer, que o modo de elasticidade dinâmico, ele tem valores 30% maiores do que os valores do modo de elasticidade estático, tá, então é bem por aí. E o modo de elasticidade estático, eu estou falando dos de ensaios axiais, porque também existem variações do modo de elasticidade, por exemplo, no caso do concreto só tem o modo de elasticidade axial, né, mas no caso das avenarias nós temos o modo de elasticidade transversal e o modo de elasticidade axial, o transversal e o longitudinal. Então, como ela é um material altamente anisotrópico, né, para cada direção que eu estou analisando, ela vai ter uma elasticidade diferente, tá bom? Voltando aqui, então, tem uma tabela, né, que eu peguei lá do livro do professor Isaia, mas também é uma tabela que está lá na ASTM, que ela indica a questão das qualidades, né, como eu falei agora há pouco. Ele diz que concreto maior do que 4.500 é um concreto de excelente qualidade, a boa qualidade está entre 3.000 e 3.500, regular 2.000 e 3.000 e menor que 2.000 é um concreto ruim. Eu chamo a atenção que essa tabela, ela não deve ser aplicada, isso é só uma análise baseando, tendo por base os concretos já mais recentes, né, porque se eu pego um concreto de um prédio da década de 70, provavelmente eu vou encontrar valores além de 2.000 metros por segundo, mas esses valores não querem dizer que o concreto seja ruim, e o concreto ele teve, ele foi desenhado, teve o projeto para aquela classe de resistência, então é esse a velocidade que ele vai ter, como também se eu for analisar, por exemplo, lastros de concreto ou concreto para tubulação, que aí são concretos que têm resistência mais baixa, então ele cumpre aquela finalidade, tá bom? Esse comparativo aqui é só para a gente ter uma noção no fundo de que quanto maior a velocidade, mais resistente vai ser esse concreto, tá? Aí, voltando aqui um pouquinho, isso eu consigo estimar, né, do mesmo jeito que eu falei lá do ultrassom, do esclerômetro, eu também posso fazer uma curva de correlação entre velocidade de pulso ultrassônico e resistência à compressão, e aí quando eu faço isso, eu crio uma curva, então essa curva eu posso depois usar para estimar outras propriedades. O que é que é interessante, pessoal, lembrar aqui no procedimento de ensaio, que quando eu vou fazer a medida ultrassônica pelo método direto, os transdutores, eles precisam estar alinhados, né, então eles precisam estar aqui alinhados, né, por quê? Porque se eu colocar um transdutor 10 centímetros acima do outro, essa minha onda, eu já não vou pegar aquela onda P, eu vou pegar uma onda transversal, tá bom? Qual é a influência da umidade no ensaio de ultrassom? Olha, mas para qual material? Por concreto, a umidade, ela chega a influenciar em 5% dos valores da velocidade, tá? Em argamassas também, por quê? Porque em concreto e argamassa, é argamassa de cimento, a porosidade é reduzida, então a quantidade de água que está lá também é bem limitada. Quando eu falo em argamassa de cal, aí o problema é maior, porque aí você pode ter 20, 25% de resistência, né, de influência, né, na resistência. as velocidades, elas sobem um pouquinho, viu, pessoal? Elas vão subir com a umidade. Com a umidade, ela sobe porque a água preenche os poros, é isso? É. Tá, aí a onda vai mais... Mas isso, Fabiana, é muito relativo, sabe por quê? Porque na literatura, para ser bem sincero, a gente não tem um comportamento ainda tão definido de como é que a umidade, ela influencia. Por quê? Porque tem a questão da temperatura. Nós fizemos alguns ensaios, por exemplo, em argamassa de cimento e realmente o que aconteceu foi que a temperatura, a velocidade subiu. Agora, quando nós pegamos a mesma argamassa e colocamos ela um pouquinho mais aquecida, o que aconteceu foi que a velocidade desceu, né? E também o agregado também influencia. Então, eu não sei dizer, precisar, exatamente, se a umidade... Vão ter pontos em que a umidade, ela vai fazer com que a tua velocidade aumente em 5%, né? E vão ter momentos que elas vão diminuir. Quando é que isso vai acontecer? Principalmente, quando eu tenho agregados maiores, né? Quando eu tenho agregados maiores, então a minha... A velocidade, ela acaba subindo. E quando eu tenho agregados menores, a velocidade diminui. Mas é um tópico aí, inclusive, que quem quiser pesquisar, né? Seria ótimo. Seria ótimo. Inclusive, quem está perguntando, Pedro Henrique soma a cor. É, é interessante, porque você vai... É teu aluno? Não, não sei quem é. De onde você é, Pedro? Mas é interessante esse ponto, porque se você vai para a literatura, você vai encontrar esses comportamentos. E aí, Pedro, se você faz medição direta ou medição indireta, aí a onda também acaba mudando. Geralmente, na superficial, a tendência é que a velocidade aumente. Tá? Ela sempre aumenta com o aumento da umidade. Agora, eu realmente não tenho tanta profundidade para explicar, de fato, o porquê, né? Ele é de Concórdia, Santa Catarina e o interesse dele é no concreto. E ele perguntou também qual é a influência da carbonatação no ensaio de ultrassom. Ah, não, foi o Marcelo Pereira que perguntou da umidade e o Pedro perguntou da carbonatação. No concreto. A carbonatação, ela não tem uma influência significativa no ensaio de ultrassom. Por quê? Porque esses poros que estão preenchidos, ele não está compactado. Então, à medida que você tem a formação de carbonato de cálcio e vai preenchendo, ele influencia, por exemplo, na dureza superficial. Porque aí ele torna, dependendo da espessura, ele torna o índice esclerométrico maior. E aí você precisa até ter uma curva de correlação para carbonatação. Aí eu vou complementar a pergunta lá do Almicelli no início. Lá para o nosso carbonatação, você também faz uma curva de, quer dizer, lá para o índice esclerométrico, você também faz uma curva de carbonatação. Por quê? Porque a carbonatação pode influenciar em 50% o valor do índice esclerométrico. Então, nós já fizemos vários ensaios em laboratório, inclusive nós estamos preparando um boletim técnico com níveis diferentes de carbonatação para valor de índice esclerométrico, que é para depois você poder fazer a redução. Mas só para você ter uma ideia, Fabiana, quando você tem carbonatação em torno de 30%, em concretos de 25 MPA, que tem uma porosidade razoável, esse índice esclerométrico pode estar mascarado pela carbonatação em torno de 50%, para mais. Então, você mede 40% do índice esclerométrico efetivo e, na verdade, o teu concreto tem essência maior. No caso do ultrassom, não tem essa influência. Por quê? Porque o ultrassom, você tem uma onda que tem 5,8 nanômetros de comprimento. Então, ela vai passando e a carbonatação, embora que você tenha carbonato de cálcio ali, ela não é suficiente, ela não torna aquele meio totalmente próximo da densidade do restante do material. Então, o que a onda faz, ela sempre vai procurar um caminho mais fácil de chegar. ou ela vai driblar esse vazio, a não ser que ela seja realmente forçada a passar por ali, mas não tem uma influência grande, não. Nós já fizemos vários ensaios e não conseguimos detectar essa influência, tá bom? Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que algo que pode influenciar no ultrassom, pessoal, é algo que possa alterar a velocidade dele acima de 150 metros por segundo, porque entre 0 e 150, a própria colocação do transdutor, ele já tem todas as influências ali embutidas, tá? Então, variações que a gente considere que realmente elas são maiores, elas vão significar alguma coisa, elas têm que ser variação maior do que 150 metros por segundo, tá? Inferior a isso, é uma confusão porque você tem temperatura, umidade, porque o próprio concreto que você acha que está seca, ele tem uma umidade interna, né? Então, essas variações, elas não conseguem, a gente não consegue fazer uma distinção, não, tá? Tá, aí o Marcelo Pereira continua, de forma resumida, sempre o resultado do ensaio de tração tem que estar seguido da medição de umidade do concreto? Sim, porque para você poder comparar, né? Você poder comparar, agora eu te digo o seguinte, eu sou um pouco cético quanto a essa umidade, por quê? Porque você mede de fato a umidade superficial e às vezes o concreto ele está seco ali na superfície, né? E internamente ele está molhado, então tem uma tem uma ponderação aí, tá? A ser feita. E às vezes essa medição que você faz em campo, ela não é aquela medição comparativa. Então, quando você vai interpretar esses resultados, se você estiver falando de corpo de prova, aí sim que você consegue levar para a estufa, beleza, a umidade, ela é interessante. Agora, quando você vai fazer o ensaio em campo, o que é que você põe? Você coloca a temperatura do dia e, né, faz uns dois ou três umidades, mas você fica sabendo que aquela umidade ali, ela pode não ser a umidade real da sua peça. Porque, tá entendendo? Por isso que você tem que comparar. Mas, só complementando, o aumento da umidade no concreto, ele não chega a ter uma influência tão grande, não, tá? Tá, o Marcela de Campinas. O Almir Célio está falando assim, a umidade influencia algumas características do concreto. No ensaio de corpo de prova de concreto, a umidade e saturação do concreto influencia a cerca de mais ou menos 15% da resistência. sim, é verdade, porque a água nela preenche os vazios e acaba influenciando, mas isso aí é quando ele está saturado, né? Tá. Quando você tem essa umidade ali interna é um pouco mais difícil. Mas eu vou avançar, porque senão... É, senão a gente não termina, vamos lá. Mas vão fazendo perguntas, gente, uma hora eu respondo. E aí, a gente tem aqui, pessoal, nós temos duas normas, tem a 8802, que é a norma que vocês já devem conhecer há algum tempo, e nós temos a nova, a 16805, que é a norma para caracterização de painéis por velocidade de propagação ultrassônica, né? Essa norma, essa 16805, é uma norma que nós participamos, a Fabiana também participou, né? E é uma norma muito mais aplicada à verificação de painéis de alvenaria, de madeira, tá? Para verificar a homogeneidade, detectar vazios, essas coisas. Voltando aqui um pouco para o ensaio de ultrassom, lá na pergunta do homicélio, eu falei o seguinte, né? Que o ensaio de ultrassom, você consegue também verificar a resistência, né? Tem uma estimativa de resistência à compressão do concreto, né? Do corpo de prova cilíndrico, isso do concreto. Só para vocês terem noção, olha, brita 0, brita 1, brita 2. Para cada uma dessas britas, a gente tem uma curva característica, tá? Então, que ela vai trazendo desde concretos com resistência menor até concretos com resistência um pouco maior. Então, é interessante, né, que no caso dos laboratórios que vão utilizar, vocês tenham essas informações organizadas, porque aí depois ajuda, no caso de você não poder fazer uma extração, você usa a curva que você construiu, tá bom? E aqui, são correlações de 0,91. Às vezes, Fabiana, eu encontro uns colegas que dizem assim, não, mas o bom é a extração, porque a curva sempre vai ser estimativa. Eu tenho, assim, uma certa discordância disso, porque é o seguinte, uma coisa é você extrair seis corpos de prova de uma estrutura toda e achar que aquilo ali representa o todo, né? Estadualmente, a confiança é muito baixa. Agora, quando você usa essas duas seis amostras para caracterizar esses comportamentos e aí você faz medições ultrassônicas na estrutura toda, então você chega a ter 300 pontos medidos. Então, isso estatisticamente já é mais representativo, né? Obviamente que sempre vai haver ali um erro associado, né? Nesse caso aqui, ó, você tem um índice de correlação de 0,91 aí para a nossa brita zero, né? E 0,90 para a brita 1, e 0,84 para a brita 2. Então, esses índices aqui você sempre consegue melhorar tendo mais dados, né? Então, à medida que você vai colocando mais dados, esses índices vão subindo, tá? Aí, alguém, eu não sei se alguém perguntou, mas tem uma outra combinação que também eu gosto bastante de fazer, que é sempre da impossibilidade de fazer, Fabiana, as extrações. então, eu tenho um método que eu consigo usar, que é o esclerômetro, e tem um outro método que eu também consigo estimar a resistência. Então, por que não combinar os dois? Quando a gente faz essa combinação, então, nós podemos ter uma curva de resistência, né? Resistência à linha MPA para cada valor de velocidade, ou seja, aqui nós temos os índices esclerométricos, por exemplo, para concretos, que tem 2 mil metros de velocidade, então é por aqui. Então, você faz o ensaio ultrassônico, deixa eu ver se... Você faz o ensaio ultrassônico, tá? O ultrassônico caracteriza a seção do material, e você olha, beleza, a minha média deu o quê? Deu 200 metros por segundo. Faz o índice esclerométrico e vê que o índice esclerométrico ali deu 30, então você vem aqui, vê que a resistência vai estar em torno de 5, tá? Então, essas curvas também são curvas que devem ser feitas para cada local, para cada região, mas que são curvas que também nos auxiliam a ter mais segurança na hora de fazer essas estimativas, tá? Então, isso é bem interessante. E, obviamente, a norma, só o complemento que eu não disse da resposta lá do Almi, a norma, ela diz que devem ser realizadas, né? Mas, existem situações que é impossível você realizar um procedimento de extração. E, logicamente, pessoal, à medida que essas correlações, o uso combinado de técnicas apontar e ficar cada vez mais consolidado pelas empresas, né? Pelos usuários, essas técnicas, aí sim, quando isso se consolidar, é que vai ser elaborada uma norma para padronizar aquilo dali, né? Primeiro você tem a teoria, depois você tem a experimentação, que é a parte que as universidades fazem, e depois as universidades publicam em artigo, as empresas vão lá, replicam aqueles artigos, documentam, e chega um momento onde você precisa normalizar aquele método. Então, é assim que as coisas vão avançando, né? aqui tem uns detalhes, tá? Da 16805, vocês podem dar uma olhada, ela é bem interessante para caracterizar alvenarias, é muito boa, porque, inclusive, em alvenarias tradicionais, nós conseguimos verificar como é que essa, como é que ocorrem as variações ultrassônicas e detectar vazios, tá? Então, se vocês deram uma olhada em todos esses painéis, nós vamos encontrar alguns painéis, como esse daqui de cima, que tem uma região mais escura. Essas regiões escuras, elas nos apontam para a existência de alguns vazios, tá? Existem comportamentos típicos da propagação ultrassônica em alvenarias, né? Que qual é? Primeiro, quando eu tenho um painel, que eu posso dizer assim, um painel saudável, as velocidades ultrassônicas maiores, elas vão ocorrer na base do painel por conta do efeito de carga, tá? Por conta do carregamento. E eles vão sendo aliviados à medida que eu subo a minha medição, né? No sentido da altura. Então, esse é o comportamento típico. Quando eu tenho aberturas como janelas e portas, isso altera também o comportamento da onda ultrassônica. Mas quando eu tenho um painel desse sadio e a velocidade da onda decresce consideravelmente, como são em alguns pontos que vocês estão vendo aí, pontos mais escuros, essas regiões apontam para a existência de vazios, tá? Depois, em revestimentos, né? Nós também conseguimos utilizar ultrassom para avaliar o revestimento, a aderência do revestimento, né? Antigamente, você tinha somente aquele ensaio de percussão que você vai batendo um martelinho no revestimento e vê onde é que tem um som-cavo, onde tem um som-cavo tá solto, né? O revestimento. Então, o ultrassom também consegue detectar. Se nós olharmos aqui para o nosso painel da esquerda, nós temos um painel sem danos, né? Um painel, digamos assim, saudável, onde o que é que nós observamos? O comportamento que eu acabei de descrever. Velocidades maiores em baixo, velocidades menores em cima. E aí, quando eu ploto velocidade ultrassônica por altura, eu vejo que quanto maior, quanto mais baixo a minha medição, maior vai ser a velocidade, né? Quando eu olho para um painel que ele tem algum dano, notem que isso aqui é basicamente o mesmo, a mesma região, mas em uma parede espelhada, tá? Então, quando acontece, eu deveria ter o mesmo comportamento ultrassônico aqui, tá? Só dando uma atenção aqui que nessas análises ultrassônicas de revestimento, você tem que olhar para a distribuição, para o padrão de distribuição e não unicamente para os valores. Porque o que acontece? Quando eu estou olhando aqui para esse painel com danos, eu percebo que a velocidade, ela basicamente, ela não vai variar de acordo com a altura. Então, isso quer me dizer o quê? Como são valores de velocidade que não estão variando com a altura e que são valores baixos, lembra lá no gráfico que eu mostrei, nós tínhamos valores de argamassa de cal em torno de 600 metros por segundo. Como esses valores, eles se aproximam desses valores, é um sinal de que a onda, ela está passando somente pela argamassa. E por que que a onda só está passando pela argamassa? Porque o revestimento está descolado. Então, quando a onda, ela encontra um vazio, a tendência natural dela é se propagar pelo meio mais contínuo. Então, aqui eu tenho até uma configuração, seria uma parede devidamente aderida, então, a onda ela vem, ela vai passando por dentro, quer da argamassa, quer do tijolo, e aí a gente tem essa configuração. Quando esse revestimento, ele está destacado, a onda, ela só passa pelo revestimento. e aí a gente tem uma configuração mais ou menos constante. Então, você percebe que são velocidades menores e que elas não seguem aquela regra de velocidades maiores embaixo e velocidades menores em cima. Então, isso é um indicador de que aquele meu revestimento, ele está aderido. Quando eu estou falando em revestimento, eu estou me restringindo a revestimentos argamassados, eu não estou falando de cerâmica, tá? Porque a cerâmica é outra história e é muito difícil detectar a aderência de cerâmica com o método de ultrassone. Por quê? Porque a cerâmica, como ela é mais compacta e os vazios dela são menores do que o da argamassa, a tendência natural da onda é passar só pelo revestimento de cerâmica, tá? E aí, para comprovar, né, aquela questão que eu falei para vocês sobre os vazios, nós fizemos algumas paredes em laboratório, né, algumas delas nós induzimos a vazios e olha o que é que nós verificamos. nós verificamos que quando a parede, né, ela possui vazios, tá? Aqui do lado direito, pessoal, a gente tem os dois painéis de alvenaria, né, e a parte revestida, foi na parte revestida onde a gente fez as medições. Então, o que nós observamos? Nós observamos que quanto mais eu me aproximo dos vazios, maior vão ser as distorções das velocidades. Então, ora essas velocidades vão baixar, ora elas aumentam, ou seja, elas não têm um comportamento padrão. Se a gente olhar para o gráfico experimental A, 1A, a gente vê, nós observamos, né, uma tendência de crescimento linear dessas minhas velocidades. E quando eu olho para o meu gráfico 2A, experimental 2A, então você vê que ali entre a distância 0.2 e 0.3, uma quebra, a velocidade aumenta, depois ela diminui e depois volta a aumentar seguindo o percurso dela normal, influenciada, portanto, pela presença de vazios. Eu sei que eu tenho uma pergunta. Queria entender, do Henrique Azevedo, queria entender qual a capacidade desses ensaios, ultrassom mais esclerometria, quando usados para analisar estruturas que sofreram impactos externos. Qual é a diferença da precisão em diferentes materiais, concreto, madeira e aço? Eu não entendi, Henrique, porque assim, para cada, qual é a pergunta, direito, mas assim, para cada material você vai ter uma, a precisão geralmente é duas vezes o comprimento de onda, né, você vai ter que olhar para o material, se é um material que tem micro bolhas, por exemplo, então eu tenho que usar um transdutor com frequência alta, por quê? Quando eu transdutor com frequência alta, esse comprimento de onda vai ser muito pequeno, então eu consigo detectar, por exemplo, vazios da ordem dos milímetros, né, um pouco menos dos micrômetros mesmo, né, mas agora, quanto mais alto, eu acho que, eu não sei se foi isso que ele perguntou, mas para cada material você tem um transdutor específico, né, porque o que vai te dar a precisão é o comprimento de onda, né, se você quer observar microfissuras, você tem que usar um transdutor de alta frequência, tá, porque aí teu comprimento de onda vai ser baixo, é, e assim, de acordo com o material, por exemplo, uma rocha, uma rocha, uma rocha, ela é muito homogênea, então eu não preciso usar um transdutor de alta frequência, por quê? Porque as fissuras nas rochas, elas, quando elas ocorrem, elas têm uma dimensão considerável, né, e obviamente que na rocha é interessante observar essas fissuras maiores, agora, imagina uma chapa metálica, eu tenho, imagina, eu estou fazendo uma fundição de metal, aí eu quero observar microbolhos, aí microbolhos, aí vai demandar uma frequência de aquisição maior, então eu troco só o transdutor por um mais alto, tá, mas eu continuo falando aqui no ultrassom. Outra coisa também que se pode estimar é o carregamento, né, porque lembra daquele comportamento padrão, então para esse comportamento padrão, se nós formos analisar, por exemplo, qual é a influência do peso próprio daquela alvenaria, né, nós vamos encontrar uma tendência também de correlação entre carregamentos das alvenarias portantes e distribuição ultrassônica, né, então é possível também fazer essa correlação, se a gente der uma olhadinha, esses dois gráficos, né, o gráfico A e B são a mesma área e o B, ele é a simulação de um, do carregamento de uma alvenaria, tá bom? nós também conseguimos usar o ultrassom, aí é mais comparativamente para verificar se as alvenarias, por exemplo, ou o material, ele é pertencente ao mesmo grupo, nesse caso desse trabalho, nós analisarmos o painel 2, 7 e o 5, e a metade do 5, na verdade, nós percebemos uma tendência de comportamento, e quando eu analiso o painel 3 e a parte direita do painel 5, eu vejo que essa tendência ela é interrompida, então eu posso também usar o ultrassom, né, fazendo medições indiretas para dizer que o painel 3 e 5, eles não fazem parte do, do, do conjunto, né, dos outros painéis, o que que, onde é que eu aplico isso? Quando eu quero saber se todas as paredes de uma determinada região, elas são, elas são do mesmo, da mesma época, tá? Elas foram construídas com os mesmos materiais, aí você consegue identificar essas variações e dizer, olha, aquela, a parede 3, o painel 3, ele não é pertencente ao grupo das outras, então ele deve ser um painel mais recente, tá? E aí você compara com o índice de velocidade ultrassônica dos materiais e vê mais ou menos qual é, onde é que ele se enquadra. Depois o ultrassom, e aí isso aqui é uma aplicação que já está mais do que batida, né, ele pode ser utilizado para avaliar a injeção e consolidação de elementos estruturais, então se você tem um elemento que tem ali um vazio, por exemplo, uma base de uma fundação eólica, por exemplo, e você quer analisar se ela foi totalmente preenchida, as regiões de vazios elas vão ter velocidades menores, então à medida que eu vou grauteando o que vai acontecendo, né, fazendo a injeção, essa velocidade ela vai subir, tá? Então à medida que essa velocidade sobe, eu tenho um indicativo sim de que aquele meu material ele está preenchido. E depois nós temos a possibilidade de também avaliar a capacidade resistente, né, desses elementos. Então elementos que têm alta velocidade e uma distribuição mais ou menos padrão, né, dessas velocidades, obviamente que esses ensaios precisam ser feitos em um aparelho de teste para que depois eu possa interpretar os resultados nas outras albinarias, então para esse ensaio aqui, por exemplo, eu preciso de fato derrubar uma parede para analisar as outras, tá? Então aqui o que a gente faz? Você caracteriza, nota que as velocidades ultrassônicas são altas e existe uma distribuição padronizada, né, mais ou menos organizada dessas velocidades, então eu sei que ela vai ter uma capacidade resistente mais alta do que se essas distribuições de velocidade ultrassônica estão variando desde valores muito baixos da ordem de 700, por exemplo, para 2100. Então isso também é uma maneira de você usar o ultrassom para analisar a capacidade resistente das albinarias, tá? Então, finalizando o ultrassom, é uma técnica que eu acho que é bastante, é, é, é uma técnica bastante não é nova, mas por muito tempo as pessoas imaginaram que o ultrassom ele já estava exaustivamente utilizado, esgotado, né, e não, e a gente tem percebido que nós temos mais coisas, mais e mais ferramentas que nós podemos desenvolver a partir do ultrassom, tá? Depois a gente tem a termografia, né, isso aqui é um trabalho com inspeções, tem uma pergunta, tem duas perguntas, três perguntas, vixe Maria, um monte de perguntas, Ezequiel, a primeira, é do Nicolas, o relevo do local da construção pode influenciar nos ensaios ultrassônicos? Eu até perguntei, assim, se ele quer se referir ao relevo em relação à localização onde a obra está implantada. não, se for o relevo geográfico, não, mas o relevo da, se for o relevo da superfície da medição, sim, porque eu preciso ter uma medição, uma superfície lisa, né, isso não quer dizer que eu precise exatamente ter um argamassa ali, não, porque o revestimento, ele não vai, ele não vai influenciar drasticamente nessas medidas, prestem atenção no que eu estou dizendo, o que vai acontecer é que se eu retirar o revestimento, eu vou ter velocidades mais altas, mas aí quando eu comparo com revestimento e sem revestimento, em termos de valores vão ser diferentes, mas padrão de distribuição não vai alterar, mas valores maiores embaixo, valores menores em cima, tá? Entendi. Ainda o Henrique, que ele perguntou da parte do impacto, não sei se tu te lembra, quer entender qual a capacidade desses ensaios quando utilizados para analisar a estrutura que sofreram impactos externos, como, por exemplo, analisar impactos externos como os ataques às pontes em Fortaleza em 2019? Ah, Henrique, Henrique, o Henrique é meu aluno, eu acho eu, não, dá para você analisar, por quê? Porque o impacto, por exemplo, o impacto de explosão, ele causa como se fosse uma, ele causa um destacamento da região, então, no caso do ultrassom, você consegue sim, porque se, se houve o destacamento, mas não houve o descolamento total do revestimento, então, eu tenho fissuras internas, então, nesse caso, o ultrassom, ele é mais indicado, porque o ultrassom, ele consegue sim detectar fissuras, né, eu esqueci de colocar aqui nos slides, mas ele consegue fazer essa detecção de fissuras, então, o ultrassom seria mais adequado e ele consegue detectar fissuras, né, aí de um milímetro até, né, então, o ultrassom é mais adequado, no caso aqui da termografia, né, essa não é... Que é o do André Alves, em relação ao atual estado da arte, mas acho que você comentou isso no final, a arte do uso de ultrassom em concretos de alvenaria, a seu ver, quais os próximos estudos a serem conduzidos? Olha, André, nós estamos... O André foi meu aluno, eu já engenheiro, né, e ajudou bastante no início desses ensaios de ultrassom, tá, ele também, o TCC dele foi até esse slide aqui, o TCC do André foi isso aqui. Mas, enfim, hoje nós estamos usando o ultrassom para estimar os modos de elasticidade de alvenaria, né, para utilizar com redes neurais para ver as propriedades mecânicas, mas também para aplicação nos revestimentos, né, então nós estamos avançando bastante nessa questão de detecção de vazios, apesar da gente saber que tem uma regra geral, essa regra cheia de exceções, então nós estamos mapeando isso, tá, e depois para essas detecções de, como eu falei, detecção de vazios e detecção de aderência, né, talvez no futuro a gente já utilize o ultrassom com uma certa liberdade em relação aos ensaios, os ensaios estáticos normais, então nós estamos caminhando para ter um banco de dados consistente, isso não é só nosso, é também amparado, né, nas reuniões da Rilem e da FIB, né, nós temos dados que já estão na literatura, então nós estamos construindo banco de dados para usar esses bancos de dados com a inteligência artificial para poder gerar, de modo mais fácil, curvas de propriedades, né, mais adequadas a cada um dos materiais e suas variantes regionais, tá bom? Eu vou passar aqui para a termografia. Vamos começar a termografia. Vamos, porque ainda tem muitos. Vixe Maria, vamos lá, quatro minutos, vamos lá. Olha, a termografia é uma técnica que eu não tenho usado muito, né, é uma técnica que eu sei que o grupo lá do professor Elton Bauer tem desenvolvido muitas coisas interessantes, inclusive a Larissa, né, o Matheus Leone, que deve estar aqui assistindo, fez a dissertação dele nessa linha, a Larissa, que foi um aluno minha de graduação e agora a aluna de mestrado também está trabalhando nessa mesma linha, mas enfim, mas a termografia, né, ela é uma técnica ainda bastante, que deve ser bastante explorada, né, inicialmente ela foi utilizada para detecção de pontos de umidade, então ela se baseia, né, na diferença térmica, né, obviamente regiões com umidade concentrada, elas tendem a apresentar, apresentar temperaturas menores, certo, e também para detecção de surgimentos de vazios e detecção de vazios, né, inspeção de fachadas, enfim, a termografia ela tem sido utilizada. Agora, é importante, gente, dar uma lida nas normas, né, tem a STM 1933 e a 1862, por quê? Porque elas precisam de um compensador, né, de uma instrumentação, né, que às vezes é uma placa de alumínio para que você possa padronizar a transmitância da região onde você está analisando, tá, e também tem toda uma série de comportamentos, por exemplo, as medidas, onde aquelas devem ser realizadas no início da manhã, no final da tarde, né, a indicação da literatura é que elas sejam feitas além do início da manhã, tá, mas é uma técnica, por exemplo, se você aplica em alguma região que está difícil verificar concentração de umidade, você consegue saber até onde é que a umidade está indo, então isso te ajuda bastante nas inspeções técnicas, né, para você saber qual é a tua fonte de umidade e também começar, se você joga isso num programazinho de simulação, as diferenças térmicas, né, elas fazem com que o material se dilate, se contraie, então onde você tem essa, uma temperatura mais baixa, temperatura mais alta, esse contato entre essas duas zonas elas ali é uma zona provável de surgimento de fissuras, né, eu já vi uns trabalhos, por exemplo, do pessoal da, da, de Perugia, né, utilizando essa câmera, e da Universidade de Ottawa também, para, e da Universidade de Quebec, para prever o surgimento de cracks, né, de fissuras em revestimentos, então, a termografia, ela tem essa, essa pegada, e aqui eu tenho alguns casos, né, por exemplo, você também pode verificar a, a, o isolamento, né, da, de edifício, aqui eu tenho uma foto da Basílica de São Pedro, né, você nota que não tem praticamente fuga de calor do interior para o exterior, aqui na Capela Cistina, né, nós utilizamos essa técnica para ver onde é que nós tínhamos pontos de entrada de calor, né, na região, e logicamente, tentar detectar pontos onde as fissuras, elas iriam surgir, né, que seriam basicamente ali nessas regiões arqueadas, onde vocês veem em vermelho, tá, no Coliseu, nós também tivemos uma experiência de utilizar para poder detectar os materiais de diferente, é, diferentes métodos construtivos e também diferentes comportamentos de dilatação, porque no caso das alvenarias, a dilatação térmica, ela influencia bastante, quer na, na, na aderência, né, entre a argamassa de assentamento e o tijolo, mas também no surgimento de fissuras, quando eu analiso o plano, tá, então, é, uma análise mais minuciosa, ela leva a essas, a essas identificações de regiões prováveis de surgimento de fissura, tá, isso aqui é um monitoramento que nós fizemos também de uma fissura, vocês podem ver que essa fissura ao longo do dia, ela vai tendendo, né, a ser, a não ser tão identificada, mas a gente consegue ver as diferenças, né, entre os horários, por exemplo, entre as, as 15 e 30, você quase não nota a fissura, enquanto que pela manhã você nota a fissura aqui, né, no primeiro quadradinho, muito bem delineada, tá, então, a termografia, para eu poder terminar os demais, né, vou correr um pouco, tá, a termografia, ela tem esse uso, só, no final, vocês faz as perguntas se quiserem, o parâmetro, pessoal, é uma técnica eletromagnética, tá, então você tem um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético, ele é influenciado pela presença de metais, então, à medida que os metais, eles vão, esse aqui era para funcionar, à medida que os metais, eles vão sendo detectados, eles alteram esse campo eletromagnético, e aí você, com a deformação desse campo eletromagnético, você tem a sinalização de que ali, sim, eu tenho o metal. Esse ensaio, ele pode ser utilizado para estimar os diâmetros das armaduras, mas, assim, isso é uma percepção só pessoal minha, só a minha opinião que não vai mudar o mundo, tá? Eu não confio muito, porque, para detectar metais, sim, ele é ótimo, mas agora para detectar o diâmetro da armadura, eu tenho notado, assim, umas distorções, tá? Porque se a gente tiver mais umidade, umidade interna, então, isso influencia muito nessas medidas e a gente, às vezes, olhando o concreto de fora, você nota que ele está seco, mas internamente tem alguma umidade ali, se tiver um vazio, então, ele vai te dizer que você tem uma barra de aço maior do que o que lá está, então, eu sempre faço isso, mas eu vou abrindo alguns pontos para poder verificar, tá? Então, essa medida é, basicamente, eu tenho um campo eletromagnético, como eu falei, e esse campo eletromagnético, à medida que ele vai se aproximando de um material também, um material também com campo, né, como metal, esse campo, ele sofre alguma deformação, então, à medida que ele vai se deformando, é porque existe mais ou menos metal ali naquela região, tá? Então, ele também tem limitações quanto às espessuras, né, a profundidade de concreto, mas já tem, se pode analisar isso até 20 milímetros, né, então, para as vigas, assim, de edifícios, essa é uma técnica bastante interessante, mas eu gosto sempre de referir o pacômetro como se fosse um ensaio de auxiliar, por exemplo, ao de extração de testemunho, né, porque você detecta a armadura para exatamente não retirar a armadura quando você for fazer uma extração de corpo de prova, massa, tá bom? Mas, obviamente, ele também serve para fazer as estimativas das, dos diâmetros, né, então, é basicamente isso que ele faz, tá bom? Então, o potencial de corrosão é um outro ensaio de base eletroquímica, né, esse ensaio, a gente tem uma pilha e mede a condutividade, né, o potencial de condutividade daquele material, esse ensaio, ele é extremamente, extremamente influenciado pela umidade, então, para você fazer a medição, você precisa, sim, ter aquele material totalmente saturado, né, você precisa estar sempre jogando água naquela região, porque, senão, os seus resultados vão dar valores mais baixos. É, como é que ele funciona? Eu tenho ali no meu concreto armado, uma região anódica, né, uma região catódica, então, entre eles dois, eu tenho uma diferença de potencial elétrico, então, eu vou fazendo essas medições, coloco um eletrodo de referência, né, esse eletrodo, ele capta esse potencial elétrico, lembrando que o meu eletrodo, ele precisa estar fixo ao próprio, ao própria armadura, então, você precisa fazer um furo na armadura para poder ligar, né, anexar o teu eletrodo de referência à armadura, que aí você tem, é, como se fosse uma pilha, né, e para você poder fazer essa medição, e aí você faz a medição superficial. Como é que eu detecto o potencial de corrosão? Eu não vou olhar para os valores, só para os valores, eu vou olhar para os pontos de salto, né, se eu tenho uma região onde tem valores de potencial de corrosão de menos 100, menos 100, aí, de repente, ela salta de menos 100 para menos 400, poxa, então, se ela está ficando, né, mais eletronegativa, então, eu tenho um ano do alim, então, é essa região onde eu vou ter a corrosão, onde ela vai ocorrer, né, é basicamente por aí, tá? Aqui a gente tem faixas típicas, né, de potencial de corrosão, aqui, para vocês terem uma noção, a influência da saturação, então, sempre é importante trabalhar com a superfície bastante saturada, né, super saturada, na verdade, de ave, ela tem que estar bem molhada para a gente poder fazer essa medição. Aqui, alguns fatores que podem influenciar na corrosão, né, quer dizer, na medida do potencial, é a umidade, e a umidade influencia muito, eu vou dizer para vocês, se vocês for fazer potencial de corrosão e os valores derem muito baixos, em torno de 100, joga bastante água, para ver se vai dar maior, porque isso influencia muito. A camada de concreto, a resistividade elétrica do concreto, né, a temperatura e o teor de oxigênio nas barras de reforço. Essas outras, elas vão influenciando um pouco menos do que a umidade, mas sem você não tiver umidade, você não consegue fazer essas medições. Aqui tem um caso de estudo que nós fizemos, né, numa torre, eu esqueci agora o nome disso, um mirante, onde nós verificamos, fizemos um mapeamento por área, né, então nós fomos mapear a base desses quatro pilares do mirante, para saber se nós tínhamos pilhas de corrosão ativo ou não. E é importante também dizer que as pilhas, essas pilhas de corrosão, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, aqui, olha, eu tenho um valor de menos 200 e na região próxima eu tenho um valor de menos 110. Então, eu tenho que olhar para cá, se nesse menos 200 e na região dele eu tenho valores, olha, de menos, entre 10 e menos 20, então nessa região aqui eu vou ter, nessa fronteira aí é onde eu vou ter um ponto de corrosão para aquele dia, né. Aqui também, então, mais uma vez, é importante não olhar para os valores extremos, mas também, mas para o valor extremo e qual é o valor que está na região do entorno dele, para poder verificar essas pilhas, né. E, basicamente, nesse estudo, nós verificamos que a corrosão, nós tínhamos pilhas ativas na base, até uma altura menor do que 20 centímetros desses pilares. O que é que isso me diz? Isso me diz que se eu for fazer uma intervenção, essa intervenção ela pode ser focada nessa região, ao invés de eu trabalhar na estrutura toda, tá. Depois nós tivemos um outro caso de estudo, que foi de uma, um edifício abandonado, onde nós jogamos água e sal para saber como é que a água e sal influenciava no potencial de corrosão, né. Então, esses foram os pontos monitorados. Olha só, no dia zero, nós temos alguns pontinhos ali em verde, né, de uma pilha um pouquinho ativa, né, se a gente ver os potenciais dela é ali em torno de menos 180. No dia 21, olha a região que já se tornou pilha e no dia 29, né, nós tivemos basicamente uma pilha generalizada na área que foi monitorada. Então, isso aqui, por exemplo, o efeito do, 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 da água, né, com sal, de concentração de 0,1 molar, na evolução da corrosão. Isso não quer dizer que aquelas armaduras estão corridas, quer dizer que eles estão tendo troca de elétrons intensa nessa região. Possivelmente, depois disso, é, é, se você for verificar, né, é, há a surgimento de fissuras nessas regiões ali, provocada por conta da corrosão, é, é, generalizada, tá? E aqui você também pode usar o potencial de corrosão fazendo leituras periódicas para acompanhar como é, quais são as zonas, né, que estão em corrosão ativa e são zonas com corrosão passiva, né, os zonas de incerteza. Geralmente, eu trato as regiões de incerteza como também corrosão ativa para que eu tenha uma, uma, uma segurança maior, né. Mas, enfim, mas é dessa forma que vocês podem utilizar isso nas, nos trabalhos de vocês, né. Depois tem as medidas de resistividade elétrica, ela também é uma medida baseada em campo, né, então, você mede qual é a taxa de transferência, né, qual é a taxa de, de, de mobilidade aí dos elétrons daquele teu material. No caso do concreto, existem duas maneiras de você fazer, se é um concreto que ainda não foi para a obra, você consegue fazer as medições através de um corpo de prova, né, isso aqui está lá descrito lá no meu TCC, se alguém quiser olhar depois dar uma vista, tá, mas são quatro eletrodos e aí você pode fazer as medições a cada tempo e verificar se essa resistividade, ela está aumentando ou diminuindo, tá. E depois tem outro equipamento mais portátil da ProSec, em que ele tem os quatro eletrodos também, você precisa molhar, molhar, porque a umidade aqui influencia também consideravelmente nesses resultados, depois de molhar, você só coloca esses eletrodos logo em contato com a parede que você vai medir, né, no caso, o concreto. E aí, depois, você, né, aperta lá o botãozinho de medição e ele vai te dar o valor da resistividade, tá bom? O ensaio de resistividade, ele se aplica apenas em estruturas de concreto, estruturas metálicas de concreto armado, né, talvez algumas pessoas acham que sim, mas não, ele também pode ser utilizado em rochas ou em alvenarias, por quê? Porque como a resistividade, ela é bastante influenciada pela umidade, então você pode ver a distribuição de umidade dentro da rocha e ver também como é que essa rocha, ela está se alterando ao longo do tempo, tá? E aí, por último, o georadar, que era uma técnica que é mais recente, né, que eu queria mostrar para vocês, é uma técnica também baseada em emissão de onda, onde você tem uma onda que é emitida, essa onda, ela também, ela é recebida e aí os obstáculos, eles distorcem essa onda, tá? Ela é bastante utilizada para mapear pisos, elementos estruturais, né, esse aqui é um espectro típico do georadar, o georadar é muito interessante, porque você consegue detectar vazios, né, enquanto que o ultrassom, ele tem limitação de espessura para varrer, né, o georadar não, o georadar, ele consegue fazer varreduras profundas, inclusive, ele é bastante utilizado na geologia para detectar a regiões de concentração de minérios, detectar rochas no interior do solo, tá? Isso aqui é uma imagem processada de armaduras, né, porque se eu sei, imagina que você sabe qual é a faixa de velocidade dessa onda para o concreto, se você exclui essa faixa, o que vai ficar ali, né, são as faixas de armadura, então, você consegue detectar, por exemplo, como é que as armaduras de aço estão distribuídas e qual é a espessura também, então, ele também pode ser visto como evolução do pacômetro, né? Aqui, olha, tem dois perfis de alvenaria, vocês estão vendo aí, nesses quadrados, essas regiões de descontinuidade, tá? É um pouco difícil ver, mas essa região onde está mais listrado, em preto, quer dizer que ali eu tenho um vazio, tá bom? Então, você consegue, por exemplo, detectar vazios em paredes de um metro e meio de espessura, então, isso é interessante, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, na aula de hoje, né, foi bastante corrida ali, mas eu gostei bastante das perguntas que fizeram, não sei, Fabiana, se a gente vai ter mais tempo para responder algumas delas, mas vocês têm ali o meu e-mail, né? Estava na apresentação, mas é. É que estão perguntando aqui se eu vou deixar disponível a gravação e a apresentação, aí eu disse que eu ia pedir a tua autorização ou não. Tá bom. Pode deixar. Os slides, pessoal, eles vão estar, eles estão disponíveis, né? Pode deixar, posso te mandar, né, mas ele está lá disponível no ResearchGate, depois eu posso até jogar lá de novo e aí mando o link para eles baixarem, mas a gravação, sim, pode disponibilizar, tá bom? Tá bom, eu faço o link. Alguma pergunta aí, alguém tem alguma pergunta a fazer, por favor, escreva ou então abra o microfone, tá? Enquanto eles criam coragem, eu vou fazer uma pergunta, Ezequiel. Esse georadar, por exemplo, que você faz que ele detecta a armadura, né, ou do parcômetro, por exemplo, é... se eu quiser detectar a posição de estacas, de... ou tubulões, ou seja, ele consegue fazer isso, por exemplo, eu passar, é... porque ela vai estar na vertical, a armadura, e não na horizontal, né? Ele consegue, porque no caso, você vai, você vai, assim, o georadar, Fabiana, é... a Raquel, né, que foi minha colega de doutorado, ela tem muito mais propriedade para falar sobre o georadar do que eu, mas ela utilizou no mestrado dela para detectar camadas de minérios, né, isso é uma profundidade muito, muito alta. Então, no caso de uma estaca, é, você vai encontrar uma perturbação na onda e, por exemplo, a partir de 15 metros, você vai notar que essa perturbação, ela vai mudar. Então, você vai saber, conseguir estimar que ali tem um outro elemento, tá? Gente, tá. É, é possível. Mais alguma pergunta, gente, hein? Deixa eu ver aqui. Tem aqui, é uma do Nicolas. A influência da dilatação térmica nas alvenarias é mais maléfica ou benéfica para a obtenção do resultado do ensaio de termografia? É, vai ser assim, o ensaio de termografia, quanto maior variação de temperatura, né, melhor, e, obviamente, a dilatação térmica é uma propriedade do material. No caso, para as alvenarias, a dilatação, ela vai ser ruim. Por quê? Porque se você tem argamassas muito porosas, a tendência é que, com o efeito da temperatura, combinado com a umidade, você tenha, com o tempo, né, uma fadiga ali na região de contato entre a argamassa e o tijolo, o que vai levar ao destacamento, né? E é interessante que isso sempre acontece nas regiões mais superiores, né? E, às vezes, acontece até a queda de material. Tá, então, quem quiser o link, né, da gravação, só deixasse o e-mail aqui, que eu envio depois, tá? E eu queria agora, para finalizar, que eu ainda vou fazer comida, porque agora, com essa história de online, meu Deus, tem uns todos que almoçar, né? Eu só ia pedir aí para todos ligarem aí, eu achei o máximo que eu participei de uma defesa semana passada, aí eles pediram para todo mundo ligar a câmarazinha, né, para a gente olhar quem está aí, para poder dar um tchauzinho, pelo menos ficar menos impessoal. Aí está todo mundo indo embora, aí, ó, oi, e Paula, olha aí, tudo bom, Regina, Laís, está todo mundo aí, olha aí, ó, tem gente que eu nem conheço, né, tá aí, ó, Vanessa, minha orientada, Thaís, o Wagner, vamos lá, por aí. Nós estamos aqui, até da Austrália, ó, eu vi aí o Henrique, ele está, viu? É, viu? Como você é famoso. É, queria agradecer todos que estão aqui de fora, né, é, a gente dá uma embaralhada no início da nossa cabeça com tanta tecnologia, mas depois a gente vai assimilando como pode usar, né, e ela está aí para isso, né? Sabia, me colocou a câmera. Cadê minha câmera? Meu Deus. Logo eu, haha, apareci. Né, e ela está aí para a gente utilizar, seja em obras novas, né, o restauro, o restauro também tem que se abrir, né, para essas tecnologias, para a conservação, né, fica aí uma linha de pesquisa, várias linhas de pesquisa, né, aí para serem desmembradas, quem quiser fazer pesquisa, quem quiser fazer doutorado, mestrado, né, Valéria? Sim, Ezequiel. Né, a gente vai, vai inserindo aí isso dentro das nossas pesquisas. Agradecer muitíssimo, Ezequiel, né, e vamos... Fabiana, deixa eu só deixar o e-mail, né, para o pessoal que quiser tirar dúvidas, né, o e-mail é mesquita, arroba, ufc.br, tá? Eu prometo responder, assim, em tempo hábil, não vai ser tão efeito exatamente, mas, assim, duas, três horas, está ali respondido, tá? Mas, é, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, né, quiserem também acessar os conteúdos do nosso laboratório, né, tem lá o Instagram, lareb, é, tracinho ufc, e a página www.lareb.ufc.br. Repete novamente, e-mail, emesquita, arroba ufc.com, não, .br, só .br, tá? Tá, ufc.br, e o... E o Instagram do laboratório, né, é lareb, é, é, underline, ufc. Tá, lareb, L-A-R-E-B. Isso. É, tá? E, entre em contato, se ele não responder, vocês me avisam que eu brigo com ele. O laboratório de vocês, fique sabendo, está de parabéns, Ezequiel, porque está muito bem equipado, viu? Obrigado. Mas a gente não tem GPR, não, tá? Mas quem sabe, né, nos próximos... Quem sabe, quem sabe, quem sabe, né? Tá? Eu estou pretendendo, estou dando uma olhada. Ah, sim, me dá essa, essa... É, nas suas, nos seus slides, você citou o tal de Martini no... Martini, não foi? Martini no... No GPR. É, essa é a sua amiga. É a nossa amiga também. É a Raquel. É a Raquel, ela é de Belo Horizonte. Tá, tá bom. Então, depois me manda essa referência para eu passar para alguém que está aqui na sala para poder estudar. Tá bom. Viu o GPR que eu estou querendo utilizar num lugar aí. Tá certo. Tá bom? Tá bem. Só espero que vocês tenham aproveitado, né, tenham sido algum conhecimento novo. Enfim. E qualquer coisa, só nos contactar ou contactar a Fabiana, né, que... que a gente não souber, a gente diz, não sabemos. É, exatamente, não sabemos. Obrigada, gente. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Depois eu te passo também o link. Tá bom. Tchau. Tchau. Posso desligar? Ai, tem que parar de gravar. Tem um monte de gente dizendo obrigado aqui, viu, Ezequiel? Depois eu te passo. Eu estou vendo aqui, todos. Tá vendo? Tá bom. Posso desligar ou tu vai ficar aí? Não, posso desligar. Eu vou parar a primeira gravação. Eu acho que é, para essa gravação.